E aí pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Rodrigo e seja muito bem-vindo ao melhor canal de games. No vídeo de hoje, fazendo análise do Bombapet GeoMatrix 2024, atualização de abril. E é isso aí, sem mais delongas, bora para o vídeo. Pessoal, antes de começar a análise aqui, eu gostaria de pedir para vocês, quem não for inscrito, se inscreva, deixe o seu like e por favor, para me incentivar, assista o vídeo até o final. Eu vou estar trazendo aqui para vocês vídeos novos todos os dias. Outro detalhe também, deixe nos comentários pessoal, quais são os jogos que você gostaria de ver aqui. Já estou notando aqui alguns pedidos que estão fazendo nos comentários. E é isso aí, deixe seus pedidos. Vamos fazer análise aqui do menu. Menu do Bombapet, não tem segredo nenhum. É o mesmo menu sempre. Nenhuma novidade. Principalmente está a GeoMatrix, né? GeoMatrix é o clássico do Bombapet. Vamos ver agora os times, seleções que fazem parte desse futebol. Começando aqui com a Europa A, Europa B, África, Américas, Ásia e Oceania, Brasileirão Série B, Brasileirão Série A, Ligas Árabes, Premier League, Champions League, La Liga. Resto do mundo, resto do mundo, eu não sei porquê, eu sempre gosto dessa palavra, resto do mundo. Extras, Adidas, Nike, entre outros aqui. Vamos ver agora os gráficos, as atualizações e a aparência dos jogadores. Tudo que há de novo nesse futebol. Vamos começar aqui, de baixo para cima. Confundir com o PES. Começar aqui pelo Corinthians. Vamos começar. Vamos começar. Pelo de bola. Vamos aqui para o Palmeiras. O Dudu está com 89 de ataque. Está sendo o atacante mais forte aqui do Palmeiras. Os gráficos estão muito bons, né? Muito bom mesmo. Nada bugado até o momento. Ferreirinha com 86. Lucas Mouras com 89. Galerim, é isso? Galerim com 90. São Paulo está um pouco mais forte aqui do que o Palmeiras. Luminense. O John está com 90. Keno. Germán está com 91. Germán Kano. Vamos dar uma olhada aqui. O Vasco da Gama. Pessoal, não dá para ver todos os times. Então, se você quer ver seu time favorito aí, deixa nos comentários qual time você gostaria de ver no próximo vídeo. E aí, eu já vou trazendo ele. Em primeiro lugar. Anderson. Vegete com 90. É isso? Serginho. Quem tiver alguma dúvida, pessoal, deixa nos comentários aí. Dos dois vídeos passados, eu ainda não respondi os comentários. Não tive tempo. Mas hoje eu vou tirar um tempinho para estar respondendo todos os comentários. Confusão aqui com o PES. De novo, confusão com o PES. Grêmio. 81, 91, 84, 90. É, 94 ali. Galdino ali está sendo mais forte. Do Grêmio. Não posso demorar muito, senão o vídeo fica muito grande. O vídeo aqui tem que ser no máximo 10 minutos. 95 aqui o Tiquinho Soares. Atacante mais forte aqui do Botafogo. Rivalizando com o Palmeiras. Palmeiras? Não, São Paulo. São Paulo também tinha um atacante com 95. Bem raro, né? Ver os jogadores brasileiros. Everton Cebola com 90. Pedro, 90 também. Gabigol, 91. Caso assim, estão muito bonitos, né? Os editores gostam de caprichar aqui para o Flamengo. Também é a maior torcida do Brasil, né? Tem que puxar a sardinha um pouquinho. Fortaleza, Bahia. Não vou olhar. Atlético Mineiro. Sempre pelo mesmo motivo, pessoal. Questão de tempo. É, Paulinho com 86, Hulk 91. Eduardo Vargas, 90. Tá fraco, não. Atlético Mineiro aqui tá muito bom. Dá uma olhada agora aqui no time. Confundir aqui com o PES. Aguenta aí, pessoal. Alnace. Cristiano Ronaldo. Tem esses dois aqui. Saúde Mané com 95. Cristiano Ronaldo com 97. Todo o resto do time não é bom. Romarinho, 92. É, mesma coisa. Vamos dar uma olhada aqui no Manchester United. 88, 91. O Anthony. Tem alguns jogadores. Agora, para finalizar aqui os times. É Nike e Adidas, cara. Tem que dar uma olhada na Nike e Adidas aqui. Esse cara que é muito... Esse cara que é muito... Muito roubado aqui, ó. Restante. Mbappé com 97. Alan Jefferson. O clássico Alan Jefferson. Quem não conhece Alan Jefferson? 99. O jogador da Adidas ali é meio pesado o nome dele. A gente não pode falar aqui. Dá uma olhada aqui na seleção brasileira. Vinícius Júnior com 95. Rodrigo com 91. 94. Rapinha. Rapinha. Achei mais atualizado aqui. Essa seleção brasileira. Achei mais bem feito. É isso aí. Vamos dar uma olhada agora nos estádios. Vou botar aqui em duelo. Amistoso. Então, vou jogar. Deixar a máquina. Escolher aqui o Corinthians versus Flamengo. cena de entrada deste. Aníbal não importa. Tempo. Noite. Inverno. E limpo. Que é o melhor gráfico, né? Para o futebol. Para ficar o campo bem bonito. Estádio do Corinthians. Vamos testar o estádio do Corinthians agora. Tá olhada aqui nas bolas. São 10 bolas. Mas eu gosto, mano. Uma dica aí para os editores aí. Se tiver algum assistindo a este vídeo. Põe em bolas temáticas, né? Testei o outro futebol aqui. Se eu não me engano com a bomba patch também. Tinha uma pokebola. Isso é doido. Acho isso massa demais. Faz umas referências aí. A alguns animes. A alguns filmes sérios aí. Seria legal demais. E é isso aí, pessoal. Vamos ver agora o gráfico dos estádios. E a narração deste futebol. Ver se tem algum jogador bugado. Jogador sem perna. Jogador sem cabeça. Com cabelo bugado. Vamos dar uma olhada. Mas acredito que não. Principalmente porque eu peguei esses times grandes aí. Time grande sabe como é que é? Estádio muito bonito. Muito bonito mesmo. Coríntios. O gramado fica bonito, pessoal. Botou inverno limpo e de noite. Show de bola. O gramado fica top mesmo. E olha que colocaram raça negra aqui. Que pode até prejudicar o vídeo. Vamos ver aqui a câmera do PS5. Larga. Estendida. É isso aí para mim. É isso aí, pessoal. Para mim aqui já deu. Achei top demais. Tudo muito bem feito. As arquibancadas. As torcidas. Não tem nada bugado. Jogadores até o momento aí. Não vi nada bugado não. Gostei bastante. Parabéns aí para Geo Matrix. Fazendo o Bulbapet mais clássico de todos os tempos. Sinto muito falta também do Bulbapet do Vinimar. Mas o Bulbapet agora está cobrando, né? Pela preedição. Eu não posso trazer aqui no canal. Aqui no canal eu só trago futebol 100% free. E é isso aí, pessoal. O meu muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti